Música Dirigir o crescimento de uma cidade É evitar que ela perca de vista a proporção humana É manter a identidade entre o habitante e o equipamento urbano É assegurar cada vez mais melhores condições de circulação O que tem sido buscado pela introdução de novas alternativas de transporte Música O sistema de ônibus expresso Trafegando em canaletas exclusivas nos eixos estruturais Serve hoje a toda a população Por meio das estações de integração Isso permite apanhar um ônibus interbairros ou um alimentador E depois um expresso Pagando o preço de uma passagem só Música Curitiba foi a primeira cidade do país A demonstrar que com a criação de corredores de transporte Não é preciso importar tecnologia Agora está demonstrando com a tarifa social E a integração tarifária Que é possível contar com as vantagens de um metrô Sem os custos de um metrô Música 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 Música